Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo Mas o motivo do vídeo, da filmagem É pra mostrar e ao mesmo tempo agradecer a meu amigo Cícero Cícero meu amigo, com suas dicas, com a sua total experiência Com sua capacidade de tirar as dúvidas de qualquer um Eu estou fazendo hoje esse vídeo com orgulho, com mérito Onde eu estou trabalhando e meu encarregado está 100% satisfeito com meus cortes Onde antes eu tinha dificuldades E sempre ia no canal, sempre ia no whatsapp E estava tirando todas as minhas dúvidas com meu amigo Cícero Assistindo os vídeos no canal dele Indo no privado dele, perguntando e ele sempre me respondendo Tentando resolver da melhor maneira possível Então hoje o motivo é agradecer Fazendo esse vídeo aqui, agradecer o meu amigo Cícero de coração Porque hoje eu me sinto realizado, 100% satisfeito com o meu trabalho Obrigado Cícero, tamo junto